Na realidade, essa questão dos chamados aplicativos, eles são uma tendência mundial de desregulamentação da atividade econômica e das relações de trabalho. Isso tem um profundo reflexo nas economias. Imaginem, por exemplo, uma cidade onde existe um grupo de pessoas que por mês ela gastava R$ 100 mil em táxi. Hoje, ao final do mês, se ela está usando o aplicativo, 25% desses R$ 100 mil foi parar lá na Califórnia. Ou seja, esse dinheiro vai embora e nunca mais vai voltar. Aquele R$ 100 mil que era usado para gasolina, oficina, para pagar o mercado, para pagar aluguel daquela comunidade, no final do mês são R$ 75 mil. R$ 25 mil foi embora e nunca mais vai voltar. No outro mês, mais 25%. Em seis meses, todo esse R$ 100 mil foi embora. E aquele dinheiro que movimentava a economia de uma comunidade, ele foi para os Estados Unidos e nunca mais nós vamos ter notícia do destino desse recurso. Então, isso retira dinheiro da economia e empobrece as comunidades. Além disso, tem um aspecto social. Veja, uma pessoa tem um patrimônio que é um carro, um carro bom, que ela adquiriu ao longo da vida. Ela vai usar esse carro, ok. Ela vai prestar um serviço. No primeiro momento, ela vai ter uma remuneração. Mas ela não percebe. Ela vai trabalhar 10, 12 horas por dia, ela não tem carteira assinada, ela não tem décimo terceiro, ela não tem férias. Se ela adoecer, ela não vai receber nada. Se acontecer um acidente, ela vai ficar sem o seu ganha-pão. E aquele valor de subsistência que ela recebe é bom, mas quando o carro estiver velho, ela não vai nem poder comprar um carro novo. E o dono do aplicativo, o que ele vai dizer? Amigo, tu não serve mais. Vem uma pessoa nova que tem um carro novo. Então, sequer tu consegue recuperar e manter o patrimônio que, às vezes, é tudo que tem na tua vida. Então, essa questão trabalhista, ela é muito importante de ser percebida, porque ela desregulamenta. Se você sofrer um acidente, o problema é seu. Você vai chegar em um determinado momento que você sonha em se aposentar, você sonha em ter uma estabilidade. Ninguém sonha em ser motorista de aplicativo por resto da vida. Então, é uma relação perversa, onde a pessoa que está prestando serviço, ela não percebe. Mas, imaginem que, nesse momento, em todo o mundo, milhões de pessoas estão andando com esses aplicativos e 25% de todas as corridas estão caindo numa conta lá na Califórnia. Imagina quantos bilhões de dólares esses caras estão ganhando com a exploração da força de trabalho das pessoas do mundo inteiro. E aí tem a questão da regulação das relações de trabalho e de mobilidade urbana dentro de uma cidade. Quer dizer, como é que você vai ter um serviço que está sendo prestado e que uma prefeitura municipal, por exemplo, não sabe quem são? Então, quer dizer, o mínimo que nós precisamos ter é um cadastro. Quer dizer, quem são as pessoas que estão prestando esse serviço? Se acontecer alguma coisa, a quem eu me dirijo? Quer dizer, esses aplicativos você só pode falar com eles através da internet, através de um site, se você não tem uma sede, se você não tem um local, sequer você consegue saber quem são as pessoas na sua cidade. Como é que uma prefeitura municipal, uma câmara de vereadores, como é que o poder público não vai sequer ter essa informação, que ela é uma informação que só quem detém é uma multinacional que se nega a informar o país e a cidade a informação que ela tem. Além disso, pessoal, 25% é um valor absurdo. Quer dizer, a empresa não paga nenhum imposto, ela não paga nenhuma taxa, portanto ela não recolhe nenhum centavo para os cofres públicos. E o motorista tem que dar 25% daquilo que ele ganha. Quer dizer, não tem no Brasil taxa tão alta. Então é absolutamente inaceitável que se estabeleça uma relação como essa. A cidade não ganha nada, o poder público não ganha nada, a prefeitura que faz a manutenção das vias, a sinalização, a fiscalização não ganha nada e a dona do aplicativo lá dos Estados Unidos fica com 25% do valor de todas as corridas. E tem também a questão da segurança. Eu mesmo enfrentei uma situação onde eu perdi um celular dentro de um veículo e simplesmente o motorista passou a tentar me extorquir, ligando para o telefone dos meus familiares que eu tive que informar, através do aplicativo, um telefone de contato. Eu queria registrar um boletim de ocorrência contra extorsão e ameaça e não sabia contra quem. Busquei essa informação junto ao proprietário do aplicativo pela internet e se negou a me dar essa informação. Quer dizer, a quem eu me socorro? Um caso, por exemplo, no episódio mais grave. Já teve várias situações em que os aplicativos dizem que não vamos informar nada a respeito das pessoas que utilizam o nosso serviço. Ou seja, está aí para o usuário, está aí para a população. Então, é uma relação absolutamente inaceitável. E nós precisamos avançar no sentido de fazer com que, no mínimo, o país trate esta questão de uma maneira soberana. Por fim, pessoal, não se trata aqui de ser os táxis contra os aplicativos. Não é isso. São duas coisas diferentes. E não é porque eu estou dizendo isso que eu não acho que os táxis têm que melhorar. Quer dizer, o serviço de táxis no Brasil tem que melhorar muito. Aliás, grande parte dos taxistas são explorados também. Não são proprietários dos veículos. Acabam pagando diárias altíssimas para os proprietários. Por conta disso, não podem investir num carro de qualidade. Não podem ter um serviço melhor para o usuário. Então, a gente tem que aproveitar esse debate também para dizer, olha, nós precisamos enfrentar esse cartelo dos táxis que existem em muitas cidades. Nós vamos valorizar o verdadeiro motorista, aquele que está lá trabalhando e não o cara que está em casa ganhando dinheiro sem fazer nada. Então, essa questão tem duas dimensões. O usuário, a pessoa que utiliza o serviço, que é fundamental, que a gente pense nela, mas também o poder público, a forma como ele organiza o serviço de transporte coletivo de passageiros, coletivos ou individual, e fazer isso sem sofrer pressão de multinacionais que vêm aqui e investem bilhões de reais para nos dizer como é que vão organizar a vida dentro do nosso país sem pagar imposto, explorando a mão de obra da nossa gente, sem chance, pessoal. Então, vamos fazer esse debate sem medo, pensando no Brasil e pensando nos brasileiros.